Pessoal, esta é a mel, aquela cadela que foi atacada por um cão e abriu ferimentos no corpo todo e não fecha os ferimentos, deu bicheira e não adianta tomar remédio que não fecha os ferimentos e além de tudo deu um tumor gigantesco na altura do pescoço dela, na altura do braço dela, deu um tumor gigantesco e esse tumor veio de maneira muito repentina, aconteceu algo inacreditável nos exames da mel foi encontrada uma bala, isso mesmo, um projétil, uma bala alojada na coluna dela, gente a mel foi baleada como ela foi baleada? Eu não faço a menor ideia, deu no exame dela que ela foi baleada e deu uma bala na coluna alojada além desse tumor gigantesco que ela tem, além das mordidas que não fecham, além de todo o problema que ela tem ela tem uma bala alojada na coluna, se tirar essa bala quais são os riscos? Ela pode ficar paraplégica, além da cirurgia se der alto risco, ela pode morrer, ela pode ficar paraplégica, ela pode ficar bem, não sabemos agora o que pode acontecer mas que ela precisa ser operada? Não precisa ser operada para tirar o tumor, precisa ser operada para consertar os problemas as mordidas do cachorro, ela precisa tirar a bala da coluna, gente, vocês entenderam o problema, o risco que a mel está correndo? ela pode morrer 99% de chance se não operar e se operar ela pode morrer 99% de chance, o que nós vamos fazer agora? o que nós vamos fazer, gente? Me dá luz aqui, dá luz para mim e para a graça e nós estamos desesperados aqui, gente, olha o tamanho do tumor dela no pescoço aqui, olha a gente não vai abrir aqui, gente, porque ela está meio agitada pessoal, a gente conta com a ajuda de vocês, hoje ela precisa fazer ainda hoje essa cirurgia, gente ela fez todos os exames, saiu os resultados, mas a gente conta com a ajuda de vocês por favor, nos ajude Música Amém.